Fala galera aqui é o Bucky e finalmente saiu o episódio 7 de Kimetsu no Yaiba a segunda temporada Galera que episódio aí magnífico Jiltaro aí a lua superior de nível 6 o irmão de Daki apareceu Galera eu vi aqui em japonês no caso se futuramente vocês quiserem ver o link aí pra ver antecipadamente que sai aí 11 horas da manhã Eu posso estar mandando aí para vocês futuramente Mas para vocês entenderem aí toda essa história melhor eu penso que vocês ficam até o final do vídeo Desde já galera deixa seu likezão, se inscreva no canal do Bucky Você que ainda não é inscrito nessa tropa nerd que cresce aí a cada dia a mais Galera agradeço a todos vocês que estão se inscrevendo aí todo santo dia deixando comentário, deixando like Enfim, isso me deixa muito feliz, vocês mudaram, vocês estão mudando a minha vida Eu agradeço muito a todos vocês Galera quando eu bater 30 mil inscritos aí nesse mês de janeiro eu vou divulgar a todos vocês aí Que é inscrito no meu canal, que você tem o canal também no Youtube independente dos seus inscritos e também independente do seu conteúdo É só bastar aí se inscrever, aí ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos É isso mesmo, vai ser uma divulgação galera em massa Será aí um especial de 30 mil inscritos aqui no canal do Bucky E a meta de likes para esse vídeo é de 100 likes e de 1000 visualizações Eu conto com a ajuda galera de todos vocês Beleza? Galera antes de começar o vídeo eu vou mandar um salve para a galera aí que comentou aí no meu vídeo anterior Um salve para o Yagami, para o Tomioka-san, para o Akimi-sensei, para o meu amigo aí NTL Reviews Para o Adriel, para o Kyojuro Renguko, para o Arthur Júnior Apolo, para a Brenda no caso Para a Clara Garcia, para o Academia Animes, para o Davi Lima, para o Luan Vitor, para o Marcelo, para o Sai Biokan, para o Lucas Moreira E o último aí, Daniel Gamer Um salve e um abraço para todos vocês Falado tudo isso galera, bora começar Bom galera, como eu vi em japonês e não entendi bolhufas nenhumas Eu vou resumir para vocês aí o que acontece aí nesse episódio 7 No caso obviamente eu vou assistir Legendado e também trazer uma review aí mais caprichada Mas o que basicamente acontece galera, como vimos no final do episódio 6 aí Nezuko está detonando aí no caso a Daki E não só isso galera, na continuação do episódio 7 ela continua a detonar mais ainda Mais e mais ainda Porque ela usa aí a sua técnica demoníaca E galera, para mim é uma das melhores técnicas demoníacas que existe de Demon Slayer A da Nezuko Cara, é uma técnica demoníaca incrível É como se o sangue dela aí fizesse uma parte do Luffy, sabe? Se esticasse e também queima o demônio por inteiro Queima como o Sol, acredito que por causa aí do Hinokami Kagura Pela sua descendência, pela família do Tanjiro Ter toda essa forma aí do Hinokami Kagura A Nezuko também ela tem aí a sua técnica demoníaca relacionada ao Sol Assim como o Tanjiro tem assim a sua transformação Na verdade aí a sua forma aí do Hinokami Kagura Que é a respiração do Sol Foi bem incrível no caso Tanjiro ele teve aí que controlar a sua irmã Nezuko Para ela não aí consumir nenhum humano Porque ela tá controlada aí, descontrolada na verdade Por tudo que está acontecendo ao seu redor E obviamente não poderia faltar Tengyuzui O Hashira aí do Sol aparece aí para salvar o dia E galera, que aparição tremenda Ele olha Padaki aí no caso Ela é muito, muito inferior a ele E ele já corta a cabeça dela Que aí aparece galera, Jiltaro É isso mesmo, Jiltaro aparece Porque Teng ele corta a cabeça da Daki E no caso ele não entende porque a Daki não some Porque a Daki não morre E nisso a Daki fica muito brava e chama aí seu irmão Jiltaro Cara, e Jiltaro aparecendo Ele é muito, muito, muito forte Ele é muito mais forte que a Daki Assim os dois demônios unindo forças Para lutar aí com os caçadores de demônio E com isso mostrando aí basicamente O que é representado Jiltaro e Daki Como vimos aí na primeira temporada de Kimetsu no Yaiba No caso aí mostra o passado dos demônios aí Que Tanjiro lutava É basicamente também aí com Jiltaro e Daki Que eles tem um passado também bem triste Com isso também entendemos porque Jiltaro Ele fica entre aspas adormecido E Daki fica fazendo a festa aí A torta e a direita assim livre Não completamente como o seu irmão Então galera, o episódio 7 basicamente é isso A aparição de Tengyuzui no campo de batalha aí No caso a Nezuko mitando novamente Tanjiro aí impedindo a Nezuko de consumir algum humano E também a aparição de Jiltaro Aí muitos perguntam E Zenitsu e Nosuki? Calma galera, eles vão aparecer no campo de batalha Mas o que é mais importante no momento é isso É Jiltaro entrando no campo de batalha Que agora começa verdadeiramente a batalha com a lua superior de nível 6 Porque a lua superior de nível 6 não é só Daki E não é só Jiltaro São os irmãos aí Daki e Jiltaro Eles são aí a lua superior de nível 6 Que para matá-los tem que cortar a cabeça dos dois no mesmo momento Então assim, é uma aventura E também aí um desafio muito grande Para os nossos jovens caçadores de demônios Beleza galera, é basicamente isso Eu queria falar da minha animação Que eu fiquei aí quando eu assisti esse episódio Como eu disse, eu não entendi bulifas nenhuma Porque eu não entendo em japonês Mas assim, eu antecipei Quis trazer para vocês o que vai realmente acontecer Espero que todos vocês tenham gostado aí Dessa prévia que eu fiz aqui E eu vou ficando por aqui galera Como vocês já sabem Um abraço do Bucky Até o próximo vídeo e Tchau, tchau